Quarta-feira de informação no Girasol Jornal, há reclamações no distrito do Golf que envolvem o mau estado de uma das principais vias da zona do avó Kombi Buracos, que incomodam qualquer automobilista. Kina, boa noite. Boa noite Simeão. Temos outras notícias para hoje que passam também pela ligação entre o Cazombi e o Luau no Moxico. A nossa equipa constatou o difícil percurso feito diariamente pelos automobilistas. Privatizações no Estado e os empregos em causa, detalhes sobre o programa que segue até 2026. Audiências que marcaram a quarta-feira no Palácio Presidencial. Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, reflexões sobre a realidade no país, passos dados e o que tem que ser melhorado. Em Cabinda, a lendária igreja de Lândana foi elevada a património mundial. Legenda Adriana Zanotto Olá, boa noite. Bem-vindos no Arranque. Hoje uma preocupação que chega do distrito do Golf, bem na chamada zona do avó Kombi. Mais um assunto que tem a ver com o mau estado das estradas. E neste caso particular trata-se de um troço estratégico, de bastante movimentação e que se encontra mal conservado, com buracos que incomodam qualquer automobilista. A degradação da via de acesso da Santa Teresinha da ponte que liga a Vocumbe e Golf 2, na zona 17, preocupam os moradores, automobilistas e passageiros naquela zona do distrito urbano do Golf, no município do Quilamba, que acho. Os moradores dizem que a poeira e a vala têm provocado vários problemas. O problema é a estrada. Tem muita poeira. Por exemplo, já me estragou dois plasmas por causa da poeira. Muita poeira mesmo. Já meteram aqui brita, disseram que podiam asfaltar, mas até agora nada. O perigo que corre aqui nessa vala, quando chove, invade muitas casas. A gente tem uma boa vala, queremos uma limpeza. Essa vala pode provocar desabamento dessas casas. E pronto, ou nós saímos daqui, nos dão uma outra casa em outro sítio e nós estamos à vontade. Além da degradação desta via da Santa Teresinha, tanto os automobilistas, taxistas e também os passageiros estão preocupados com o estado atual desta ponte que pode desabar a qualquer momento. Esta via facilita muita gente e automaticamente quando a via do outro lado está engarrafada e essa é a alternativa que nos facilita a se locomover. Esta via já está a ficar degradada e vejamos essa ponte, está mesmo já a decair e dentro, em breve, já não vamos poder passar por esse lado. Esta via tinha nos provocado muitos danos, tipo as molas, os terminais de direção, terminar de suspensão e nem situações que têm acontecido por causa de bom estado dessa via. Nós somos obrigados a pagar taxa de circulação, mas as vias não estão boas, não estão em condições. E não são essa rua, são muitas ruas. Gostaria de apelar à administração daqui do município do Clamba para apelar, nesse caso, essa rua está mal. Eu frequento muito essa área devido às lojas das peças lá nos Correios. Facilita muito. Eu vivo no Benfica, mas quando chegar aqui nesse lado me facilita muito. E a administração distrital do Golfo garante que já tem projetos para a resolução dos problemas. Vimos que a necessidade dessa rua ser muito importante, ela já está inscrita dentro do nosso programa de reabilitação e a esfatagem da rua a nível do Golfo, por exemplo, a nível do município. Logo, logo que as condições forem criadas, ela poderá também retomar os seus trabalhos. Com esta reclamação da população, nós vamos virar a nossa bateria para mais atenção para esse ponteco. Nós estamos em ponteco. Por que ela ficou assim? Ficou porque ao longo da chuva que bateu, ela foi corroendo lado a lado. Mas já temos uma equipa a trabalhar, que é a área do saneamento, a área técnica, para logo que as condições forem criadas, vamos trabalhar para que ela tenha mais consistência. Há residências que já foram naquela altura cadastradas e muitas delas já foram até beneficiadas em algumas zonas seguras. Nós vamos mandar a equipa a técnica da fiscalização, vamos cadastrar, vamos falar de forma voluntária com o município, ver se conseguimos tirar de forma pacífica para que as obras continuem a entrar para melhorarmos a vale. Lembro que os problemas apresentados já existem há mais de cinco anos. E na província do Moxico, a nossa equipa constatou o sacrifício que tem sido envidado pelos automobilistas na via que liga as localidades de Cazumbo e Loal. Um troço totalmente acidentado e que é percorrido de forma sofrida. A população naquela região do país pede, por isso, que o governo faça alguma coisa. Estamos no parque de viagem da Vila de Cazumbo. É aqui onde tudo começa. Vamos seguir o dia a dia dos homens da estrada que liga a Vila de Cazumbo ao município do Loal, uma distância de 272 quilômetros que podem ser triplicados por causa do mau estado da via. Viajar de Cazumbo ao Loal ou vice-versa, constitui-se hoje em um dos maiores problemas para os habitantes do município do Alto Zambese ou para todos aqueles que visitam estas terras. Essa é a primeira necessidade dos munícipes de Cazumbo, que tudo ainda se mantenha na última fase, mas a via Cazumbo ao Loal estamos a rogar que pelo menos seja a primeira fase, a primeira dedicação do governo e do executivo. Cândido Casala é motorista deste autocarro. Por sinal, um dos três da sua empresa, os únicos que transportam passageiros há mais de 10 anos. Ao longo do nosso percurso, encontramos o jovem Alberto Capalo e seus companheiros negociantes. Para a busca de mercadoria, deslocaram-se para a cidade do Saurimo e, infelizmente, ficaram estagnados nesta mata há mais de 10 dias em condições difíceis de sobrevivência. Ao viajar do Cazumbo até Loal, estamos a gastar 20 mil do táxi. É isso que estamos a passar mal ao povo do Alto Zambese. Deixamos o Alberto e seus companheiros de viagem. E a nossa marcha continuou. Quilômetros mais quilômetros, aparece-nos esta situação. Este caminhão carregado de mercadoria capotou aqui, provocando enormes prejuízos. Só para nos ajudar, só pelo menos as estradas. Tinha dito que não vou arranjar a estrada até hoje. Até nunca, nem para o ano, nem dizer que não. Às vezes, o fim, o próximo mês, vou vir arranjar, é o próximo ano. Tudo está bem silêncio. Significa que o Cazumbo já não presta, o Cazumbo já é tipo, é um outro país. O preço do Saurimbo, Loal, Cazumbo, estamos a pagar muito, mas através de Loal, Cazumbo é próximo. Saurimbo, Loal é distante. Agora aqui estamos a pagar 20 mil, pessoal, estamos a fazer duas semanas no caminho. Como sabe, esta é a maior província do nosso país. E este mandato, estamos a considerar o mandato de estradas, que vamos iniciar já em 2023. Acreditamos que até 2027 daremos um passo importante. Se não forem intervencionadas, não será possível todas as estradas, desde nacionais, secundárias e terciárias, mas pelo menos uma boa parte, começarmos neste mandato. Um mandato que vai permitir o escoamento de mais produtos, uma vez que a nossa população é maioritariamente camponesa. Uma boa parte, mais de 70% da população está dedicada ao campo, ao cultivo do campo. Poder escoar os seus produtos do campo para as vilas e para as cidades. E seguimos para a província de Cabinda, onde a nossa equipa constatou a existência de edifícios em mau estado de conservação. Estamos a falar da maioria dos prédios da cidade e de alguns desses edifícios estão a acomodar grande número de famílias. O mau estado de alguns prédios sediados em Cabinda preocupa os moradores. A maior parte destes edifícios foram construídos em 1950 e nunca antes receberam trabalhos de manutenção. Neste momento, o chamado prédio da CRM mostra as piores condições de habitabilidade, muitas fissuras, filtração de águas e graves problemas de saneamento básico. Os moradores reconhecem os riscos que correm de um possível desabamento do prédio, mas por falta de alternativa são forçados a permanecerem. Segundo ainda os moradores, já foram feitas muitas solicitações de intervenção. Até ao momento, nenhuma resposta. Por acaso soubemos que estamos a correr um perigo enorme, por causa da filtração das águas, os canos que estão mal colocados, essa coisa toda. Posso dizer que 50% dos moradores pensam em abandonar o prédio. Ultimamente eu tenho visto muitos pedidos na mídia e, sinceramente, não adianta, porque é irrelevante. Posso fazer pedido, como não as coisas vão continuar na mesma. Nós verificamos alguns quartos dos prédios, tem algumas infiltrações das águas. Tem algumas infiltrações das águas. Também já não temos forças incondições. É meio incomodado, não é? Já afeta também. Uma vez que a Luana derrubou-se um prédio desse tipo aqui, é complicado viver assim. Tem momentos que a espessura cai mesmo. Já você vê, o prédio é de muito tempo. A administração do município de Cabinda admite ter o domínio da situação e garante que, nos próximos tempos, será feito um trabalho de avaliação que irá definir o próximo passo. Não só na avaliação holística que vamos fazer, mas teremos necessariamente a necessidade de passar em todos os apartamentos. Vamos ver, fazer a avaliação do próprio ferro corrugado, que já está em estado avançado, cuja degradação é bastante acentuada e está mesmo à vista. Tem a questão de, portanto, descasque da própria pintura e de elementos de reboque que vão se desfazendo em torno das paredes, em termos de material de revestimento. Portanto, há aqui um conjunto de elementos que necessariamente teremos que fazer essa análise no terreno, envolver arquitetos e engenheiros e o serviço de produção civil e bombeiros fazermos uma informação a mais alto nível para tomar a decisão. Em Cabinda, 96% dos prédios existentes foram construídos na era colonial, que vai entre 1950 a 1960. Infelizmente, nenhum destes recebe obras de manutenção. E falamos de negócios a seguir. Luanda acolheu hoje o ato que marca o lançamento da prorrogação do programa de privatizações que tem pela frente o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. Na lista para o período de 2023 e 2026 estão um total de 73 ativos. A prorrogação do programa foi aprovada este ano por decreto assinado pelo chefe de Estado. O Executivo Angolano tem implementado um conjunto de reformas políticas e económicas que tem vindo a reverter os desequilíbrios estruturais e conjunturais da economia, a fortalecer a sustentabilidade das finanças públicas, a dinamizar o setor privado, conferindo ao país maior robustez e resiliência dos fatores externos. Com a apresentação hoje da prorrogação do programa de privatizações PROPRIV para o período 2023-2026, aprovado pelo Decreto Presidencial nº 78, o Secretário de Estado para as Finanças e Tesouro referiu que o valor arrecadado das privatizações das empresas estão a ser alocadas em diferentes projetos, pagamentos de salários e outros. Para onde vão os recursos das privatizações? Aqueles recursos que foram depositados diretamente na conta única do Tesouro foram utilizados para despesas correntes, pagamento de bens e serviços e salários. Todos os outros recursos que foram pagos diretamente aos acionistas ou aos detentores das participações nas empresas foram para a tesouria dessas empresas e, como foi referido já na apresentação feita pelo Dr. Patrício, o PCI do IGAP, na apresentação, na conferência, portanto, estão à disposição dessas entidades e poderão ser, então, fluídas para o Tesouro mediante um resultado positivo como dividendos. Foi apresentado hoje, numa das unidades hoteleiras da cidade capital, o Programa de Prorrogação e Privatizações para o PRIV 2023-2026, num conjunto de normas políticas e económicas, onde nos próximos anos vão alienar mais 73 empresas. Com as privatizações das empresas, o administrador executivo do IGAP garantiu que o saldo é positivo em relação aos postos de trabalho das empresas em referência. Os postos de trabalho são o maior desafio que nós temos em relação à operacionalidade de todo o programa de privatizações, mas o balanço que nós fazemos... É verdade que algumas privatizações levaram a que se diminuíssem os postos de trabalho, mas o balanço que fazemos entre os postos perdidos e os postos criados ainda continua a ser positivo, porque o número de ativos que estavam paralisados e começou a ter atividade superou o número de ativos que já tinham alguns trabalhadores, mas que por alguma reconvenção da atividade industrial, esses trabalhadores já não foram aproveitados, mas alguns até foram, mas outra parte não foi, principalmente na zona econômica especial e que levou a algum desemprego. Mas no geral, no ponto geral, em termos de balanço, nós na zona econômica especial, para todas as compras, as vendas de ativos que fazemos, incluímos uma cláusula de manutenção dos postos de trabalho ou de criação de postos de trabalho. E esse esforço tem permitido um equilíbrio entre o número de postos que se criam e o número de postos que se perdem. E ainda hoje aconteceu também, aqui em Luanda, a reunião da primeira missão do Fundo Monetário Internacional, que está enquadrada no programa de avaliação pós-financiamento. O Fundo Monetário Internacional fez nesta quarta-feira a primeira avaliação pós-financiamento do empréstimo feito para Angola dos 4,5 mil milhões de dólares norte-americanos. A missão de monitoramento do FMI tem como objetivo o acompanhamento da evolução das políticas macroeconómicas do país, assim como os potenciais riscos que impactam na capacidade de Angola de receber os compromissos internos e externos. Segundo o representante do FMI, os objetivos traçados à volta do empréstimo foram alcançados. Isso foi discutido ao longo dos três anos que nós tivemos o programa. Havia sempre de seis em seis meses missões de avaliação, havia uma série de compromissos que as autoridades assumiram, eram compromissos para colocar em reformas, fazer reformas importantes, e essas coisas foram sendo verificadas ao longo do programa. Nenhum desembolso foi feito sem que antes essas condições tivessem sido verificadas e o nosso bordo tivesse aprovado. A avaliação do risco nos preços do petróleo e as técnicas apontadas como soluções que podem fazer com que a economia angolana se torne menos dependente do petróleo foram outros temas analisados pela delegação do FMI e os departamentos ministeriais. Relativamente ao impacto do empréstimo na vida dos angolanos, o representante do FMI disse... A nossa avaliação com relação ao sucesso desse conjunto de reformas é uma avaliação positiva. Nós percebemos, entendemos que há um impacto na vida das pessoas e que ainda não se consegue sentir na sua plenitude, no dia a dia, na população, todos os benefícios que advirão das reformas que foram implementadas. Mas eu quero enfatizar aqui que é primordial, e isso é uma coisa que eu vi num seminário recentemente, isso não é condição suficiente, mas é uma condição necessária, que se atinja uma estabilidade macroeconômica. Não se consegue construir nada que seja duradouro e inclusivo, isso é uma palavra muito importante, inclusivo, que beneficie a toda a população, se não houver aqui uma estabilidade macroeconômica duradoura. E isso foi atingido, isso foi um sucesso. A delegação, que deu hoje início à jornada de atividades para avaliação, permanece em Angola até o dia 12 deste mês, quando é esperado um último encontro de trabalho no Palácio Presidencial no mesmo dia. A produção de ouro bruto em Cabinda, o Executivo admite a possibilidade de vir a ser construída uma refinaria na região. Uma delegação do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, constatou hoje os níveis de produção em Bucuzão, onde a média diária atinge as 180 toneladas. Este é o Jorge, um jovem que deixou a província de Luanda em busca de uma oportunidade de emprego. No município de Bucuzão, província de Cabinda, o luandense, formado em higiene e segurança no trabalho, encontrou sustento para os seus familiares. Ele precisou ter coragem e acreditar num propósito. É difícil, é difícil deixar a família, mas há uma das coisas que diz que, quando a pessoa já está numa fase adulta, tem que sair para poder procurar o pão de cada dia, de modo que não possa, para depender dos pais, estaça é difícil, ficar aqui três meses, depois de três meses, uma semana em Luanda, e que não mata a saudade da família. Como o Jorge, outros jovens conseguiram na mineração Bucuzão uma oportunidade para continuar a sonhar. Por mim, digo que é um ganho para a província, um ganho para a província, e é uma empresa que está a albergar vários jovens da província, inclusive do município de Bucuzão, né? E pronto, digo que é um ganho. Sou de Bucuzão. Bem, fui fazendo as minhas pesquisas, como eu queria trabalhar aqui, consegui um amigo que me puxou, colocou-me aqui para trabalhar. Digo eu que, o meu caro que a empresa me oferece, consigo sustentar a família. Estes são apenas alguns dos mais de 150 jovens que conseguiram aqui na mineração Bucuzão o seu primeiro emprego. Esta empresa tem agora também a responsabilidade de apoiar as famílias que vivem nesta zona da província de Cabinda, através de projetos sociais, de acordo com recomendações deixadas pelo ministro de Tutela. Vamos também evoluir nos aspectos de projetos sociais. Sabemos bem que a responsabilidade principal da empresa é pagar impostos, é criar os empregos que promete e é cumprir com o contrato mineiro, mas também com as suas responsabilidades sociais, e isso eu não tenho dúvidas que irão cumprir. O meu desafio é que vão para além do que prometeram cumprir, principalmente no aspecto de projetos sociais sustentáveis, que façam com que a população consiga ter meios, conhecimentos e hábitos para eles próprios criarem a sua sustentabilidade. Ainda hoje, Diamantino Azevedo admitiu ser pretensão do seu ministério trabalhar para a construção de uma refinaria de ouro. O ouro é um mineral extremamente importante. É um mineral que, por ele, passa tudo e o ouro continua sempre presente nas nossas vidas. E não será a transição energética que queremos justa e que simplesmente contribua para a segurança energética que vai retirar o papel do ouro na sociedade. É por isso que o ministério está também empenhado para além da promoção de mais projetos de ouro, de também criar uma refinaria de ouro para que possamos começar a refinar o ouro aqui no nosso país. E contamos com a produção desse empreendimento que pensamos que daqui a um tempo será maior do que apresentaram aqui hoje. A mineração bucozal tem a capacidade de produzir diariamente 180 toneladas de ouro bruto, já que detém duas lavadeiras, sendo uma com capacidade para 30 toneladas e outra para 150. E na Assembleia Nacional, a nova proposta de Lei Geral do Trabalho voltou a estar no centro das atenções. Hoje foi dia de mais um debate na especialidade sobre o instrumento legal. Foram ouvidas contribuições de parceiros. Apesar de muito debatida, a proposta da nova Lei Geral do Trabalho acaba por reunir o consenso dos partidos representantes na Assembleia Nacional. Os parlamentares acreditam que a lei em discussão trará vantagens equilibradas tanto para os empregados quanto para os empregadores. Para os empregados, nós pensamos que a lei vai poder defender os seus interesses. E para os empregadores, digamos que estamos a criar condições para que as relações entre eles e os empregados sejam as melhores. São sempre relações de trabalho. Desta vez, os sindicalistas e a sociedade civil foram chamados a dar o seu contributo para melhorar aspectos que, eventualmente, não foram tidos em conta na lei atual. Eu tenho a convicção de que, pelo menos, os sindicalistas reveem-se, grosso modo, nesta norma. Agora, é importante dizer o seguinte, não é possível ter uma norma que vai apenas de encontro com a expectativa de uma das partes. Volto a dizer, tal como o Filo no início, portanto, aqui o legislador deve ser ponderado bastante para procurar conciliar os interesses das partes. Aqui, a ideia não é ser uma lei pró-sindicato ou pró-trabalhadores ou uma lei pró-entidade de empregadoras. É buscar aqueles que são os interesses particulares das partes e procurar, então, conciliá-los de tal sorte que, no final, no final, tenhamos uma lei que consiga corresponder à expectativa de todas as partes envolvidas. A atualização da lei poderá ser positiva para os trabalhadores em solo nacional, garantindo, assim, os plenos direitos laborais. Nós temos, nesta proposta, a devolução de certos direitos, de certas prerrogativas, que a lei de 2015, que vigora até agora e que vigora até esta entrada em vigor, retirou. A problemática, por exemplo, do modelo de contrato que favorece o patrão, mas não favorece o trabalhador. Esta proposta estabelece um modelo em que o contrato é, por tempo, indeterminado. Com a aprovação da nova Lei Geral do Trabalho, as empresas terão de se adaptar para cumpri-las na totalidade sob o risco de sanções. A alteração do paradigma fará com que as empresas reconfigurem todas as suas estratégias para enfrentar as consequências que surgirão da aplicabilidade desta lei. E uma das consequências será, naturalmente, racionalizar o número de trabalhadores que possui, para o mínimo, essencial, tendo em conta que não podemos descurar a situação económica desfavorável que hoje o país vive, naturalmente. Regresso das notícias e com destaque nesta segunda parte do jornal para as duas audiências que marcaram hoje o Palácio. O chefe de Estado recebeu a Presidenta da Assembleia Parlamentar da OEACP, e igualmente o embaixador da Coreia do Sul acreditado em Angola. A OEACP foi constituída pelo Acordo de Georgetown, assinado em 1975, com o objetivo de concentrar-se no desenvolvimento sustentável dos Estados-membros e na sua integração gradual na economia global. Neste contexto, a Presidente da Assembleia Parlamentar desta organização foi recebida em audiência pelo Presidente da República, João Lourenço, na qualidade de Presidente da Cimeira dos Estados-membros para abordarem questões pontuais. Normalmente, onde há governo, tem que haver representatividade. A representatividade é feita através dos parlamentos. O grupo de Estados-membros do Estado do ACP tem parlamento, do qual eu presido. Então, é lógico que eu devia vir cá, colher, Sua Excelência, o Presidente, João Lourenço, como Presidente da Cimeira, algumas preocupações e algumas também troca de pontos de vista sobre como vamos conseguir gerir tanto as expectativas dos povos dos Estados-ACP e outros assuntos relacionados com a parceria com a União Europeia. Ana Citola adiantou que a organização está empenhada em firmar acordos que tragam vantagens diplomáticas para os seus membros. Nós estamos numa fase de assinatura de uma nova etapa do Acordo de Cotonou. O Acordo de Cotonou é um acordo de parceria que nos liga ao Programa de Desenvolvimento com a União Europeia. Este acordo, chamou-se de Cotonou, durou 20 anos e já expirou. Estamos na fase de um pós-Cotonou cujas assinaturas estão em processo ao nível dos ACPs praticamente já temos assinaturas todas para que os parlamentos possam ratificar. Ana Citoli, presidente da Assembleia Parlamentar da OASP, aproveitou a audiência com o presidente da República, João Lourenço, para definir algumas estratégias e objetivos da organização em prol da democracia dos países-membros. Faltam ainda alguns estados e sabem que ao nível da África África Ocidental, existem alguns países que não estão em situação regular em termos de legitimidade ou democrática. Os governos não são legítimos por via ou de golpes de Estado e conheceis quais são. Então, é um desafio para nós porque nós só podemos trabalhar com governos democráticos. e onde há um governo democrático, há também a Assembleia que é a representatividade dos povos. Numa outra audiência, o chefe de Estado angolano recebeu o embaixador da Coreia do Sul e Angola, Wang Jin-shui, onde o foco da conversa foi a cooperação bilateral entre os dois países. O Presidente da República segue amanhã para a capital do Reino Unido. O chefe de Estado avança como convidado para testemunhar em Londres a cerimónia de coroação do rei Carlos III. Muito boa noite. O Sr. Presidente da República viaja amanhã para a capital do Reino Unido, a cidade de Londres, para tomar parte na cerimónia de coroação do rei Carlos III. Como se sabe, o evento durante o qual o Reino Unido e a Commonwealth terão formalmente o novo monarca vai acontecer no próximo sábado, dia 6 de maio, na presença de entidades convidadas de diferentes proveniências, desde figuras do espectro político-social britânico, a dignatários estrangeiros, como é o caso do Presidente João Lourenço. O Presidente da República vai ser acompanhado nesta missão a Londres pela Primeira-Dama da República, a doutora Ana Dias Lourenço. Muito boa noite. E avançamos com reflexões que marcam o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que hoje se assinala. No país, são várias as reações e opiniões em torno do contexto atual. Apontam também os passos que o país tem dado neste sentido, igualmente o que tem de ser melhorado para que se alcance níveis melhores dos atuais. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa que hoje se assinala, para alguns cidadãos, deve servir de reflexão sobre o posicionamento da classe jornalística na sociedade e o seu compromisso com o país. Por exemplo, este membro da sociedade civil defende a revisão da lei de imprensa atendendo o aparecimento das redes sociais. A princípio, no próprio aspecto legislativo, precisa-se fazer uma lei muito mais simplificada daquilo que é a liberdade de imprensa. A própria lei de imprensa em si precisa ser revista. Temos uma lei de 2016, mas que, envolvido 6, 7 anos, vê-se um pouquinho já ultrapassada. Há aspectos que precisam ser novamente regulados porque, aliás, surgiram as próprias redes sociais que hoje também, já como me referi, são um ator praticamente da comunicação social e a lei está um pouquinho aquém. Já este estudante universitário entende que a classe jornalística deve ser mais atuante no sentido de fazer valer a sua posição na divulgação da informação com isenção e objetividade. Registrou-se alguns avanços depois da tomada de posse do novo presidente, o João Lourenço. Nós ainda precisamos melhorar mais, tendo em conta os desafios do milênio. Os jornalistas devem ser mais teimosos no sentido também de fazerem valer aquilo que é a sua formação, sobretudo, e depois aquilo que é o seu objetivo, que é informar com isenção, informar com verdade e objetividade. Para alguns deputados, os jornalistas devem celebrar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa refletindo no aproveitamento e bom uso das tecnologias de informação e comunicação, colocando-as ao serviço da promoção da cidadania e responsabilidade social. A liberdade de imprensa existe, isto é, deve ser, está pelo menos plasmada nos textos, e o cidadão deve utilizá-la e não deve haver, segundo o meu entender, nenhum corpo social que se ponha à frente para impedir que o cidadão tenha gozo da sua liberdade de imprensa. Nós temos uma liberdade de imprensa que se enquadra naquilo que é a nossa realidade, com avanços e recuos, enfim, com aspectos positivos, mas também com aspectos a melhorar, com aspectos a melhorar por parte da mídia e hoje a mídia debate-se com muitas situações, entre elas, por exemplo, as questões ligadas às fake news, entre elas, por exemplo, questões que têm que ver com o cumprimento de alguns princípios básicos, como o do contraditório, em alguns casos, portanto, mas eu, se fizermos assim uma avaliação mais rigorosa, eu penso que nós estamos a fazer o nosso caminho. Sobre a divulgação de conteúdos na internet, o presidente do Sindicato dos Jornalistas de Angola esclareceu que a lei de imprensa não exige aos proprietários de portais serem detentores de órgãos de comunicação social. Um portal pode divulgar o seu conteúdo na internet. Qual é o único limite? O único limite é respeitar a dignidade da pessoa humana, o único limite é respeitar a honra, o bom nome, segredo de Estado, segredo de Justiça. Portanto, todos aqueles limites que a Constituição estabelece são os únicos limites que devem ser encontrados para quem divulga a informação na internet. instituída em 1993 pela Organização das Nações Unidas, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa visa essencialmente a defesa da liberdade de expressão, da universalização do acesso à informação e do exercício do jornalismo como serviço público. E sobre a data, o Presidente da República felicitou os profissionais da comunicação social pelo empenho e dedicação na missão de informar com verdade, isenção e responsabilidade. Na mensagem publicada com recurso às redes sociais, o chefe de Estado sublinha que a liberdade de imprensa em todo o país tem um caminho sem retorno. E há também reações dos partidos políticos com destaque para o MPLA que incentiva igualmente os profissionais da comunicação social a continuar firmes no seu papel. A UNITA, partido do Galo Negro, também escreveu por ocasião do 3 de maio e numera principalmente o que tem que ser melhorado. Na mensagem, o birró político do MPLA saúda todos os jornalistas angolanos e manifesta o desejo de, no âmbito dos direitos, liberdades e garantias fundamentais constitucionalmente consagrados, juntos trabalharem para reforçar as ações específicas vocacionadas para a liberdade de imprensa e condena veementemente todas as manifestações que impedem os jornalistas de exercerem o seu trabalho de forma livre, plural e independente, prometendo que os cidadãos formem de modo diversificado a sua opinião na perspectiva do usufruto de um direito plasmado na Constituição da República de Angola. O biropolítico do MPLA apela a toda a sociedade angolana no sentido de celebrar a data refletindo no aproveitamento e bom uso das tecnologias de informação e comunicação, colocando-as ao serviço da promoção da cidadania e responsabilidade social, bem como do exercício de um jornalismo com conteúdos que promovam o desenvolvimento cívico, cultural e educacional dos cidadãos. Nesta ocasião, o biropolítico do MPLA exorta a classe jornalista no sentido de manter-se firme e intransigente na defesa dos seus direitos, bem como a ser rigorosa no respeito dos deveres éticos e ideontológicos, tendo em conta a importância social do seu papel. Ataques de grupos armados na RDC provocam mais de 20 mortos. Veja o resumo da atualidade internacional a seguir com a Edna Firmino e traz o desenvolvimento deste e outros assuntos. Edna, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite a todos. Os ataques aconteceram neste final de semana no leste da República Democrática do Congo pela Milícia Armada Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo e provocaram 24 mortos e mais de 30 desaparecidos. Estes ataques na província de Itur deixaram também 600 casas queimadas. já seguir outras notas internacionais. Após mais uma quebra do cessar-fogo entre o exército sudanês e as forças de apoio rápido, as duas fações em guerra concordaram com o novo cessar-fogo de sete dias a partir desta quinta-feira. O chefe de ajuda da ONU, Martin Griftis, informou que seis caminhões de ajuda do Programa Mundial de Alimentos foram saqueados a caminho de Darfur, apesar das garantias de segurança e proteção. Segundo as Nações Unidas, o conflito criou uma crise humanitária, com cerca de 100 mil pessoas forçadas a fugir com pouca comida ou água para os países vizinhos. A Polícia do Brasil realizou operação de busca na Casa do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira e prendeu dois assessores pessoais como parte de uma investigação sobre registros falsificados de vacinação contra a Covid-19, segundo fontes da Polícia. A investigação da vacina é uma das muitas que colocam o ex-líder da extrema-direita sob pressão, incluindo investigações sobre suposta supressão de votos, ataques à legitimidade das eleições brasileiras e desvio de presentes estrangeiros. Bolsonaro nega qualquer irregularidade. A Polícia Federal informou em comunicado que cumpriu 16 mandatos de busca e apreensão e seis mandatos de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro como parte da operação, mas não divulgou os nomes dos alvos. 109 pessoas morreram em consequência das fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos de terra no oeste e do norte do Ruanda nesta quarta-feira, segundo o governador da província ocidental, François Abitegeco. O governador disse que algumas pessoas foram salvas e levadas a hospitais, mas sem divulgar o número de feridos. A província do oeste é a mais afetada pelo desastre, onde os números provisórios apontam para 95 mortos e na parte norte 14 pessoas morreram e algumas infraestruturas foram destruídas, informaram as autoridades locais. Oito alunos e um segurança foram mortos numa escola na Sérvia na manhã desta quarta-feira, informou o Ministério do Interior. O suposto atirador tem 14 anos, frequenta o sétimo ano e é aluno da escola primária que fica no centro da capital da Sérvia, Belgrado, onde ocorreu o incidente. O estudante de 14 anos foi preso no pátio da escola e uma investigação sobre os motivos por trás do tiroteio está em andamento. As vítimas foram encaminhadas para o hospital para o devido tratamento. Da atualidade internacional é tudo, Kina e Simeão, continuação do Último Jornal e boa noite. Boa noite, Edna. Obrigada pelas tuas informações e nós seguimos a partir daqui. Estamos juntos, Edna. E ainda sobre o dia da liberdade de imprensa, pelo mundo, as reflexões fazem-se com contas negativas. Na sua avaliação, a Organização Repórteros Sem Fronteiras aponta oscilações comprometedoras em vários países. A Organização Internacional Repórteros Sem Fronteiras atualizou o ranking da liberdade de imprensa 2023 a nível do mundo. Numa lista de 180 países, Angola ocupa atualmente a posição 125, o que significa uma descida de 26 lugares depois de, no ano passado, ter estado no lugar 99. A posição ocupada por Angola é classificada como difícil e é a pior entre as nações que falam português. Entretanto, dados da Organização Repórteros Sem Fronteiras indicam que, de janeiro até o momento, em Angola não foram registadas mortes ou detenções de jornalistas. A nível do continente africano, o país melhor posicionado no ranking é Namíbia, na posição 22, enquanto o pior é a Eritreia, na posição 174. Quanto aos países de língua portuguesa, Portugal é o que melhor lugar ocupa, no caso, o nono. No topo do ranking está a Noruega, com a nota 92. A seguir estão a Irlanda e a Dinamarca. Os países asiáticos, nomeadamente Vietnãm, China e Coreia do Norte, fecham a lista, ocupando os três últimos lugares. O levantamento da organização indica que a situação de liberdade de imprensa é muito grave em 31 países, difícil em 44, problemática em 55, e boa ou relativamente boa em 52 países. Já de volta outra vez, boa noite. Antes do desporto, passamos rapidamente por cabina. Pois é, e vamos mostrar na província mais a norte do país, além da igreja de Lândana, que ganhou o título de património mundial. Já lá se vão cinco anos desde que a paróquia Santiago Maior de Lândana desabou. Fundada em 1873, faz 150 anos de existência. Uma das primeiras paróquias da igreja católica em África, um dos maiores patrimónios culturais de Angola. Vários fiéis conheceram a Deus por intermédio da palavra ensinada nesta igreja. Mãe das Missões, berço da evangelização angolana, recebeu vários turistas, constou de objeto de estudo de diversos pesquisadores nacionais e internacionais. Em 2018, a igreja Santiago Maior de Lândana desabou em consequência do estado avançado de degradação. A reconstrução da mesma viria a ser em 2020, promessa feita pelo governo, depois da visita de constatação efetuada pela então ministra da cultura Carolina Serqueira. Os fiéis preocupados com a morosidade pedem às autoridades competentes que façam a intervenção necessária para que missas voltem ao templo. A igreja de Lândana de Santiago Maior de Lândana tem uma grande relevância em termos espiritual da igreja católica. É uma igreja centenária e que converteu muitos fiéis católicos durante esses anos todos. Mas também tem um grande significado do ponto de vista de cultura porque é um monumento histórico, é uma igreja centenária e lamentamos até agora o estado que essa igreja se encontra. A igreja católica de Lândana tem um grande significado porque aquilo é um monumento histórico desde o tempo colonial. Foi a primeira igreja construída a nível de cabina. O estado, eu escutei que o estado responsabilizou, mas até hoje não tem nenhuma iniciativa. então nós esperamos que Deus toque nesses corações para que eles reativam o pensamento. O secretário provincial da cultura Ernesto Barros André disse que já foram concluídos os acertos contratuais faltando apenas os acertos arquitetónicos com a empresa adjudicada à obra. A igreja de Lândana portanto tem um espaço significativo para a sua reconstrução. A empresa pensou que podia fazer uma coisa mais moderna. Não. Como um patrimônio nós queremos que seja que tenha a mesma estrutura que no tempo passado porque esse patrimônio já foi classificado. A empresa já está trabalhando na base das fotografias e vídeos que nós enviamos para termos um outro projeto um novo projeto que é um projeto da replica daquilo que existiu. A igreja Santiago Maior de Lândana fica localizada no município de Cacongo a 45 quilômetros do município Sete. considerada a primeira missão de evangelização da África Austral. Assim está a terminar também o Gira Sol Jornal de hoje. É sempre um prazer estar em sua companhia. Nós vamos voltar amanhã à mesma hora. Obrigada e passe bem. Estamos juntos sempre. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto